E a Polícia Civil do Rio diz que os tripulantes da companhia aérea British Airways mentiram num depoimento prestado no mês de setembro, quando alegaram que foram assaltados na cidade. Os três comissários estão sendo investigados por falsa comunicação de crime. Câmeras mostram o trio consumindo drogas e álcool no dia do suposto assalto. O repórter Rodrigo Monteiro tem essa história pra gente. Oi, Rodrigo, boa noite. Oi, Márcio, boa noite. Boa noite pra você, boa noite pra todos que estão com a gente aqui no CNN Prime Time. Pois é, esse avião iria decolar daqui do Brasil pra uma cidade em Londres e precisou, inclusive, no dia, né, em setembro, no começo de setembro desse ano, adiar a viagem em até 24 horas por conta dessa atitude aí dos três tripulantes da companhia aérea. A polícia descobriu que, na verdade, eles inventaram essa história porque eles teriam usado droga, né, e também bebido. Passaram à noite praticamente aqui na zona portuária do Rio e, inclusive, teve um dos tripulantes que foi parar lá no complexo do Alemão a ponto de usar drogas com duas mulheres, segundo, inclusive, relatos dele, né, a ponto dele ser socorrido numa unidade de pronto atendimento. A polícia viu que eles passaram por um lugar conhecido como Pedra do Sal. As câmeras de segurança, né, mostram exatamente isso. Os dois tripulantes bebendo e saindo depois também na companhia de uma outra pessoa. A polícia descobriu que, de fato, eles perderam alguns celulares. Foram, inclusive, furtados. Quando pedem, né, pra ir, pra voltar pro hotel onde eles estavam hospedados, eles são levados pra uma outra região, pra zona norte aqui da cidade. A polícia diz que eles inventaram essa história, né, fizeram essa falsa comunicação com medo de serem punidos aí pela empresa. Só que, na verdade, tudo não se passava de uma mentira. Eles passaram, foi exatamente aqui no Rio, bebendo e usando drogas. Na rede social, o governador do Rio, Cláudio Castro, parabenizou. A polícia pediu rigor também, né, na entrada desses tripulantes aqui no Brasil e disse o seguinte, abre aspas, acham que podem vir pra cá e dizerem o que querem e ainda denegrinem a nossa imagem pro mundo afora. Parabéns pra polícia. Nós entramos em contato com a empresa aérea, mas até o momento nós não tivemos retorno. Márcio. Muito obrigado, Rodrigo Monteiro. Obrigado.